Uma declaração recalcada, hipócrita e desrespeitosa. Já começo por aí. Primeiro que falar em manias de cada um, que um vai ouvir música, que um cai pro canto. Cuca, quem é você pra falar de mania de alguém? Justo você. Você usa a mesma camisa desde 2013 e ninguém fala nada, independentemente da tua fé ou não. Ninguém debocha esse ganho. Ninguém debocha, cada um tem sua fé. Cada um tem sua fé, seja ela religiosa, seja ela cultural. Ou seja, você debochar que o cara tá ouvindo música no pênalti, você usa a mesma calça, vinho. E ninguém fala nada. Nem tem o que falar, né? Então assim, o estilo de cada um se comportar numa decisão, já começa errado. Segundo, você fala em destempero, Cuca. Justo você falar em destempero, Cuca. Você vai brigar com o Marcos Rocha no arremesso lateral, faltando cinco minutos pra acabar a final de Libertadores. Cinco minutos depois você toma o gol e perde o título. Quem é você pra falar destempero de alguém, amigão? Terceiro ponto. O Abel Figueira está há dois anos fazendo um trabalho, coisa que você nunca conseguiu cumprir na sua carreira. Você dura seis meses em cada clube, você abandona trabalho. Os três melhores trabalhos da sua vida, você jogou fora. O Atlético em 13, sendo que, ah, vamos falar em destempero então, vamos falar em pessoa voada. Vamos falar de um cara que na véspera do jogo contra o Raja Casablanca, a não ser que está indo para o futebol da China e arrebenta com o eletro Atlético Mineiro? Ou é mentira minha? Se quiser, eu trago o jogador pra provar. E eu ouvi de jogador grande, que era líder do seu time, que você arrebentou com a chance do Atlético chegar a uma final de Mundial. O próprio Palmeiras, em 2016, campeão brasileiro, você larga o Palmeiras e vai embora. Aí você quer voltar como, né, o salvador da pátria em 2017. Traulitada. Cai nas oitavas da Libertadores. Assim como você fez com esse Atlético agora. Sai, como, né, o senhor da razão, quer voltar por cima de todo mundo, por cima da carne seca e toma outra traulitada. Você não aprende, Cuca. Você não aprende. Você é hipócrita, Cuca. Você aprenda a se comportar e a honrar a sua palavra e os seus contratos com as equipes. Antes de você falar de um técnico que está há dois anos aqui no país, fazendo um trabalho minimamente competente, respeitável e que, inclusive, ganhou três vezes de você. E ganhou na bola.